Alô, quem tá o telefono? Beyoncé, Beyoncé, não me liga mais O Jay-Z é meu amigo, muito meu amigo Cavacá e Angola hospedou-se em minha casa Beyoncé, você é uma fofa, eu és um amor Curtimos nos Estados Unidos, acabou, acabou Garina, não me liga mais, Beyoncé Ah, achas que não Diga ali, afinal é langa Ah, achas que não Diga pra ele comprar um homem Cada um precisa por todos Mulher bonita é de todos Minha fome chegou no Staten Todas lutas me conheceram Podem escrever pra me promoveram Ontem fiz uma marca fiança Contigo eu tava com a ficha, tava com a doce Eu me senti no paraíso Perdi tudo até o juízo Hoje será com a Rayana Também cabrinha Tatiana Falou o aroma paraíso Vou vender um milhão de cópia O herói pra fazer licômbia Já me expedi do Nanicópolis O padrinho é o Arkela Tô uma namorada com a Rayana Uma preta bem compassada Bem desenhada Chegarina, cheia, não me toca Nem me encosta Minha pequena Diga ali, o Adapão do Sambi Ah, achas que não Paraíso, solidão, sim Ah, achas que não Toninha, mato, bebo com a boca Ah, achas que não O cipém é grande a panina Ah, achas que não Ao milagre, a cota, amigada Ah, achas que não Mário Vaz é meu segurança Ah, achas que não Põe, pensaram que terminei Mas a crise seno já regressei Sou cantor e não sou bandido De força, se estarei escondido Essa praça vai pra quem quero Quem não é do que brinca no esquerdo Mas se me encosta, grito e despeito Tá só um toque, Gil, Tubarão Os Nibar não são tropas de sangra Vão em gola, dá-se a queimada Se a tropa, controlo, ataca Muitos fora, muitos irão Mesmo o caminho, me seguirão O rechão é o lugar, é muito vilão Mas tá trouxendo as minhas palavras Se cumprirão Ah, achas que não Acho que ele quer cantar comigo Ah, achas que não Já rompi com o Vivo e o Vicente Ah, achas que não Vamos ter dormido com a Madonna Ah, achas que não Shakira quer curtir comigo Ah, achas que não Se nem pé quer voltar comigo Ah, achas que não Morra no preto com postura Vem quem não te barra postura Vila da cena, não aguenta em figura Não, mas que é a assinatura Buxa que rouba a viatura Cheia do papoite Logo, logo A malta vai cair na noite Erilha, arrastou-me a mamote Uma mameta e uma cabina Homem da esquerda e da direita O destino é no dombichota Posso tomar o improviso, toca Dá uma chila de 10 mil dólares Bilingue vs B-Legal Solta uma rastra, dá mais loura Olhos bling-bling, você emagrece Cheia da macia, se meti no estresse O herói já não cai na noite Mas a própria noite é como cai É verdade Basta o wine e me dê um bip Eu recebi, analisei e depois disse Basta o wine não Esse pico está muito grande Não estamos no tempo do safip Eu vou cantar, sou número um Confirma, lhe dizem mil amor Somos nirvana, vagabana Somos nós que mandamos a banda Ah, achos que não O ancião afinal é cego Ah, achos que não Calibrando e prestam roupa Ah, achos que não Os nirvana só tem bofucho Ah, achos que não Os vagabandos só tem moreno Ah, achos que não Que é simãozinho o melhor do mundo Ah, achos que não Dividir, documentos a cara grande Manto uma praça e os baianos Mante o capa e o back-up Estou aqui na nossa banda Acurti com o vagabando A tropa nirvana Hoje foi ando do pichote Manto uma praça e a tropa de chocos Ai, o homem, o macieira O rei da imboa Somira na fola à toa São famosos até em Lisboa Geni, meleco, vai a minha boa Ele é boa, 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 tipo de imboa Com muita fé Desta vez não vim pra romper Com putos nem pra competir Temos cara na MTV V, 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 V Ah, achos que não Entrei na via com a Eminem Ah, achos que não O DG é me agranda, meu fã Ah, achos que não Produção como sempre Do melhor DJ do mundo DJ Prolly ou DJ Lee Guadilho organizado e vagabanda Chefe o leitano, puto, mira pro pirói Mira a puto, terno, prepara o passaporto Temos uma viagem pros Estados Unidos da América Um milhão de dólares cachê Boa noite, outra coisa, boa noite